Acabou indo para o lado pessoal, então, essa divergência aí, lembrando sempre, uma dúvida que eu tenho, eu imagino que muitas pessoas vão ter essa dúvida, mas é uma dúvida minha. Bom, essa divergência houve com base em uma única igreja na cidade de Chicago, onde... Uma única igreja, e a briga foi entre dois anciões. A briga entre dois anciões. Eles eram em três? Não, em Chicago já tinha sete anciões. Tinha sete, a briga foi em dois. Foi em dois. E daí um terceiro tentou consertar, e aí que houve o estupim. Aí o Petrelli tentou consertar, e o Petrelli estragou mais. E outra dúvida que eu tenho, como que ficava, existia uma cobertura dessa igreja? Que na época, você disse que já tinha a Assembleia Cristã na Argentina, no Brasil e na Itália. E já estava esparramando. Como que funciona a organização nessa época? Essas igrejas eram uma submetida à outra? Eram igrejas independentes? Cada um tinha ali seu presbitério e era autônoma para decidir as suas questões? Ou elas eram submissas a uma central, como a gente vê no Brasil? Até hoje, nos Estados Unidos, elas são congregacionalistas. Não existe uma igreja mãe, uma igreja sede. Elas têm autonomia junto com a igreja local, junto com a hermandade. As unões são abertas. O ministério, os anciões são eleitos pela hermandade. Então, até hoje, é assim. A Argentina é semi-congregacional. Na Itália, como ela dividiu bastante, algumas são congregacionais, outras semis, outras são centralizadas. Mas, outra vez, nós podemos tocar no assunto só da Itália, porque é muito cumprido o assunto da Itália. Bom, depois, vamos mostrar aqui a igreja, que ele, esta igreja aqui, foi que ele comprou. Foi essa igreja que ele comprou, porque ele recebeu lá da Assembleia Cristã, ele comprou essa outra igreja aqui, da Rua Lincoln. E depois, ele passou com o Oregá, onde ele pregou até o final da vida dele, onde ele faleceu. E depois foi vendido aquele prédio, onde congrega hoje os netos, o bisneto dele. Está num outro prédio maior agora. Mas eu vou mostrar a que o Francisco morreu. Ah, vou mostrar uma fotinho para vocês aqui, que o irmão não estava acreditando. Vamos ver, cadê ela aqui? Ah, não, estou mostrando a foto errada. Daí não vai. Aqui. Cadê? Está vendo alguma coisa diferente nessa foto, hein? Ah, a TV. A TV do lado direito ali, ó. Do lado perto do telefone aí, né? É. A irmã disse que não existia essa foto, mas então está aí. Um presentinho para você, minha irmã. Bom. Aí que ocorre. Ocorre que, por essa divisão de Chicago, o Francisco comunica ao Brasil. O Brasil, logicamente, como ele é um missionário do Brasil, é logicamente que o Brasil ia ficar do lado dele. O Brasil comprou a briga dele. E ocorre que o Brasil decidiu, então, de adotar o nome de Congregação Cristã do Brasil. Foi avalizado pelo irmão Francisco comunica, porém, não foi fundada por ele, nem organizada por ele. Mas houve, de fato, de fato, houve a avalização do Francisco comunica para a fundação da Congregação Cristã do Brasil, que ela cedeu no ano de 1928. Eu tenho a ata. Então, a instituição, por favor, se não me confundam, né? Eu não quero confundir a história. Nós estamos falando da instituição, CNPJ, registro da instituição. O grupo, ele se divide em dois aqui no Brasil. Uma parte do grupo não aceita a parte jurídica e a fundação da Congregação sai, que é o ancião mais velho de São Paulo, que era do Brasil na época, o Ernesto Yanani, que teve um encontro lá em 1910 com o Nascom. Então, ele teve alguns problemas, algumas falsas profecias, ele pisou na bola também, ele sai e vai para a Assembleia de Deus. E ele leva o maior grupo junto com ele. E a Igreja de São Paulo fica muito pequenininha. E essa parcela pequenininha, ela, então, organiza e idealiza a Congregação Cristã do Brasil. E aí, mais da metade passa para a Assembleia de Deus em São Paulo, que aí nós podemos falar em um outro vídeo sobre esse assunto aí, para não ficar tão comprido. Uma pergunta. Houve influência do Francisco para que tivesse esse racha no Brasil? O Francisco pediu que separasse o povo aqui do Brasil ou não? Não, não por ele, mas por causa do Yanani, que vinha fazendo algumas coisas que não agradavam. Uma das mancadas que o Yanani dá é sobre a Guerra Mundial, que a vinda de Cristo seria na guerra. Então, era para todos se preparassem, então, acabou que aconteceu a guerra, o mundo não acabou, e o Montfrançois chegou lá no Yanani, pediu para ele se reconciliar, pedir perdão. E o Anani disse que não, que o mundo tinha acabado para muitos, que para muitos, Cristo tinha voltado. Então, ele não se reconcilia. Então, acabou ficando queimado no ofensão e estava uma coisa já que desgastante, né? Ele já não estava se entendendo mais. Então, foi uma das coisas disso. E nisso, o Daniel Berg está ali por São Paulo, ele acaba ficando para os irmãos lá, presidiu um culto, os irmãos gostaram da pregação do Daniel Berg, e acabou que o Daniel Berg meio que seduziu eles, a pregação lá, de início, eles começaram a perseguir o grupo do Daniel Berg, e por fim, acabaram passando tudo com o Daniel Berg. O próprio Daniel Berg descreve isso na sua biografia. Então, tem lá, os 100 acontecimentos que marcaram a história da Assembleia de Deus no Brasil. E aí, tem lá esse fato que um grupo de irmãos da congregação que persiga ele, agora passou a ser perseguido junto com ele. Então, tem esse detalhe aí. Então, o irmão está falando que o Francisco era contra a centralização, e como é que ele concordou? Pois é, meu irmão, só que nós temos que entender que a centralização foi em 70, depois que o Francisco morreu. O irmão está confundindo as coisas, nós não chegamos lá ainda, meu irmão. Então, o Francisco não conheceu essa congregação que existe hoje, o Francisco não conheceu. Essa igreja aqui está bem longe do que era a igreja com o Francisco, na época do Francisco. Bom, aqui está a ata. Aqui está a ata da fundação da congregação, em 1928. No Brasil, essa é a ata do Brasil. No Brasil. Ela foi fundada em 1928. O fundador jurídico, em documentos, estatuto, que organizou a parte estatutária, que organizou os regimentos, que fez o estatuto, é o irmão Luiz Pedroso. Um caro irmão, uma pessoa fantástica, tenho uma admiração muito grande por esse ancião aí. E ele, então, organizou a congregação, era uma pessoa muito inteligente, amiguíssima do irmão Francisco, fez essa fundação, ele fez com a avalização do irmão Francisco. Eles registram o Francisco, só que vamos entender que o Francisco não era contra o CNPJ, ele não era contra o CNPJ, ele era contra uma igreja mãe, uma igreja mandando em tudo. Aí os irmãos confundem que acham que ele era contra um CNPJ. Não porque ele registrou a igreja dele em 1926, ele fez o CNPJ da igreja dele. Então, você ser congregacional não quer dizer que você não pode registrar a igreja, não quer dizer que você não pode fazer o estatuto, o regimento da igreja. Não é isso. Você ser congregacional é você ser de uma igreja local e você não mandar em uma segunda igreja. É você ser membro somente daquela igreja, você presidir somente daquela igreja. Isso é você ser congregacional. Você, junto com a hermandade... Você faz esse formato, deixar que vai esse formato para as pessoas entenderem o que é isso. Os sinais estão se cumprindo E a cada dia estão mais claros